És senhor e rei de todos os quandos E a tua lei vai lapidando Quem um dia eu fui Quem hoje eu sou Que flui e influi Em quem serei Eu sei E assim Vou me transformando em mim Aos poucos Porque tudo é assim Vai se transformando sim Sem fim É És senhor e rei de todos os quandos E a tua lei Vai lapidando Quem um dia eu fui Quem hoje eu sou E tudo que entor Pra onde vou Tempo Em teu véu transparente Sempre a se tecer Num breve instante A minha vida Fez-se acontecer Tão pequenina E só Tão errante Mais lentamente Mais lentamente A certo passo E passo A te compreender E então Sei quando faltarás Quando não passarás Quando corres demais Ou se andas pra trás Ou se andas pra trás De onde vim Pois assim Vou me transformando em mim Aos poucos Sim Sim Vou me transformando em mim Sem fim